E aí foi quando o Rodrigo também, já defendendo os professores aqui no Estado, todas as pautas que chegavam na Assembleia, o Rodrigo me procurou, o Rodrigo de C.J.H.C., eu estou junto com você nessa caminhada, estou sabendo que tem os precatórios também estaduais, eu quero me empenhar mais nessas questões municipais, e nós começamos a rodar também, né, Rodrigo? Tivemos aqui, inclusive, presente em audiência aqui, União dos Palmares, uma grande audiência, professores de Santana do Mundau, de São José da Laje, e depois daquele dia, eu já tive mais três reuniões sobre o assunto. Então, nós tivemos no Tribunal de Contas da União, inclusive com o ministro Walter Lencar. O que é que aconteceu? Trocando em miúdos, a gente pegou algo que não estava sequer sendo discutido para passar a ser a principal pauta dos precatórios do Fundef, nós pegamos o ministro relator que não concordava com isso, colocamos em dúvida se aquele entendimento dele estava mesmo correto, ele mandou para o MEC, para ter a oitiva do MEC, para ouvir o MEC, nós fomos no MEC, defendemos e mostramos o respaldo técnico, que é a Fundamentação Jurídica, para o pagamento da subvinculação. O MEC tinha dez dias, pediu mais dez dias, ou seja, então, mostrando também a atenção à nossa comissão, ele citou no parecer dele, voltou para o relator, e o relator agora.